A mãe foi que importei, senti a perna de piar, e comecei a sufocar, eu não tenho um pouco de forma maravilhosa, sem passar, amostosa, vai ser complicado, com o que a pele é o marido, já decou, eu não entendi, já decou, é uma dor que eu faz, eu não entendi, já decou, tem muito vontade, meia pegada, meia pegada, com o que eu tenho peinado, com o que eu tenho . O que é isso? 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 O que é isso?